eita meu sertão nordestino sertão que eu amo de paixão e aqui está a nossa vila mais conhecido como distrito de amanutuba lá está a capela a torre de transmissão que chegou há poucos anos onde mudou muitas coisas a telefonia e esse é nosso distrito pessoal onde a gente mora distrito de amanutuba que pertence a lava da mangabeira ceará vou dar um giro para vocês aqui gente lá bem à frente pessoal a 10 quilômetros lá passa o rio salgado gente o rio que abastece o açude castanhão ali está o posto de combustível gente aquele prédio atrás do caminhão o posto de combustível e ali é o asfalto gente ali passa o asfalto que dá de encontro com a BR-230 a antiga transamazônica que dá acesso a sede do município lava da mangabeira ceará aqui a manutuba pessoal pertence a lava da mangabeira tá certo e lá à frente pessoal está o a caatinga né o cerrado brabo bruto parece que passou com fogo tudo seco né gente mas na verdade é uma vegetação seca mas não está morta pessoal quando bate as primeiras chuvas ela renova brota tudo de novo esse é nosso sertão esse é nosso cenário gente lá à frente está a serra do Buquerão lá naquele bico gente onde é a parte mais alta no lado direito abaixo fica o Rio Salgado gente lá tem uma caverna Rio Salgado onde recebe as águas do Cariri Cearense e leva para o reservatório para o açude Castanhão ele passa lá gente abaixo daquela daquela serra é pessoal esse é nosso sertão nordestino que a gente aprendeu se acostumou a viver na verdade que a gente esse é nosso habitat natural é o sertão o sertão é nosso habitat natural muitas pessoas vão embora para a cidade grande mas não se acostumam né gente termina voltando para as suas origens que é aqui o sertão lá fica a Cajesse pessoal a companhia que abastece abastece o município e aqui temos essa roça aqui que não tem mais parte só tem esse capim capim andropa bom que ele precisa ser podado né para que quando bater as primeiras chuvas ele brote do tronco como se faz do tronco do pé rente com com o solo aqui aqui também pessoal pertence ao cariri cearense pessoal a imagem está tremendo um pouco porque eu puxei o zoom para mostrar para vocês mais de perto na verdade a nossa capela de São José tá certo gente mas o sertão gente a caatinga é um bioma muito rico tanto em fauna que nem em flora apesar de ser uma vegetação seca existe muitas plantas diferentes que é medicinal existe várias espécies de aves nativas que não existe em outros estados e tem aqui no nosso Ceará no nosso sertão nordestino trazendo essas imagens para vocês para quem é nordestino raiz ver como está o nosso sertão hoje com a ausência das chuvas gente fica um pouco mais difícil porque as águas também ficam escassas para os animais para o ser humano chega né apesar que chega um pouco mais cara mas chega mas que água canalizada ainda gente não faltou o rio salgado que vem do rio salgado a nossa água canalizada aqui no distrito ainda não faltou graças a Deus o rio tem muita água inclusive está em correnteza né não da transposição mas do açude rosário que fica em um distrito de lava da magabeira distrito de quitaius gris a não a não a viru a ofto Obrigado.